Duvido você. Que duvido o quê, rapá? Manda aí que a gente mata de peito. Duvido você. Duvido. Duvido você colocar uma vela dessa embaixo d'água sem apagar. Molezinha, vai. Parou, parou, parou. Não vale ilusão de ódio? É lógico que não, né? Quando a gente vira a taça no aquário a água não entra porque o ar que tá lá dentro não vai deixar a água entrar, mas tem que tomar um cuidado. Precisa colocar rapidinho e já tirar porque o fogo pode consumir todo o oxigênio que tá aqui dentro e apagar. E agora que cê já sabe o que existe por trás do truque, cê também pode desafiar os seus amigos.